O Homem de Chicago É o início de uma longa jornada da Bonelli que a Tortuga pretende fazer. Ela tem um catálogo enorme de obras pretendidas e a Bonelli é um dos títulos recorrentes que eles vão trazer de diversos títulos italianos que eles escolheram. O Homem de Chicago é uma história, como eu disse, do Castelli, que foi publicada originalmente em 77, numa coleção Um Homem, Uma Aventura, que durou entre 76 e 80. Foram 30 números que pegavam justamente alguma personalidade histórica e entregavam para uma dupla de artistas, um roteirista, um desenhista, para fazer alguma história a partir disso. E que, bem, eu li apenas uma, eu li apenas O Homem de Chicago, mas eu sei que fez bastante sucesso na época. Inclusive foi publicado aqui seis edições. A editora Ebal, em 78, chegou a publicar algumas histórias puladas. Eu acho que foi a 1, a 2, a 4, a 1, 2, 3, 4, a 10, a 11. O Homem de Chicago corresponde ao número 11 do Omo e La Ventura. Eu não lembro mais qual, mas enfim. Foram pouquíssimas, foram pescadas e nessa pesca O Homem de Chicago foi publicado. E é uma história legal, ela tem uma dinâmica muito boa, embora tenha apenas 48 páginas. Na verdade dá muita dó que só tem, a história tem só isso, né? Ela termina na página 52, metade do volume, a outra metade desse volume, ela é destinada ao Alfredo Castelli, em especial. As histórias curtas do Marte Mistério, publicadas entre 86 e 2015. Histórias pescadas, né? Tanto vários personagens da editora Boneri, na verdade, esses mais icônicos, eles têm histórias pequenas que são publicadas em diversos tipos de revistas. E aqui no Brasil é muito difícil delas chegarem. A editora Tortuga pegou justamente uma edição que junta tudo isso. Eu estou falando que a editora Tortuga pegou uma edição pronta, porque realmente o que ela fez foi isso. O Homem de Chicago foi originalmente publicado nessa O Homem de Uma Ventura. Várias das histórias do Homem de Uma Ventura foram republicadas em diferentes formatos, em diferentes países, mas nunca a coleção inteira das 30 edições foi republicada, foi relançada em qualquer parte do mundo. O Homem de Chicago, ela foi trazida de volta, foi relançada duas vezes, em 95 e mais recentemente em 2022. Foi comecinho de 2022, em dezembro, na verdade, de 2021, na edição número 111 da Lei Histori. Lei Histori é uma série, é um título muito legal da Bonelli, que até o número 100 trazia histórias inéditas, e em geral que se encerrava num único volume. Na segunda, nos números 80 para cima, já tinha recuperação de personagens conhecidos, histórias que davam 2, 3 edições, mas em geral eram histórias completas. Infelizmente a edição não estava vendendo tão bem, aí eles mudaram a proposta para trazer clássicos que foram publicados ao longo das décadas pelas várias editoras, pela Sérgio Bonelli, mas pelos nomes, vários nomes que a editora teve. Enfim, o Homem de Chicago foi a edição número 111 e eles reuniram, além das 48 páginas da história principal, várias dessas historinhas. Foram 5 mini histórias do Marte Mistério. Enfim, só para ter esse panorama histórico de publicação que é bem interessante, e que mesmo sendo uma história de 77, ela tem uma dinâmica muito boa, sabe? Giancarlo Alessandrini, ele sai dessa... eu sempre volto nessa mesma tecla. Uma das coisas que caracteriza a narrativa gráfica da Bonelli é aqueles quadros 2 ou 3 por 3 que a gente tem nas histórias clássicas. Em O Homem, Uma Aventura, pelo menos nessa edição do Homem de Chicago, esse enquadramento fechado, esse enquadramento quadrado, que dá uma narrativa própria, um ritmo próprio, ele é quebrado, pelo menos em questão de tamanhos de quadro e tal. E quando isso acontece, sempre que isso acontece, ainda mais se a gente está esperando um tipo mais clássico de enquadramento, o que o leitor tem é um ritmo diferente, um tipo de forma e velocidade de leitura bastante... que difere muito do que a gente está acostumado. E é muito legal, é muito gostoso sentir esse frescor de história, frescor de forma de contar uma história, mesmo sendo uma narrativa que foi lançada há mais de 40 anos. 77 foi há 45 anos. Enfim, só para vocês verem que as leituras, o roteiro da Sérgio Bonelli, o próprio roteiro do Alfredo Castelli, ele já é interessante e ele já tem um desenvolvimento que a gente pode dizer que é mais moderno ou mais contemporâneo em comparação com o que é publicado atualmente. Então, assim, Alfredo Castelli, alguns anos depois, em 82, ele vai criar o Marte Mister, que é o principal personagem dele. Mas, anos antes, ele já trabalha com quadrinhos. Na verdade, o Castelli... Bem, se vocês querem saber especificamente sobre o Castelli, tem uma live e depois o podcast que eu, o Rafael, a gente fez sobre o Marte Mister, que ele está fazendo justamente 40 anos agora, em 2022. Então, a gente fez um pequeno histórico sobre o Alfredo Castelli. Fez um pouco da trajetória dele, colocando o Marte Mister como o principal personagem. Nessa sua trajetória de quadrinista, ele proporciona um tipo de narrativa muito interessante, um tipo de desenvolvimento histórico muito interessante. Ele é sempre bastante embasado na pesquisa. E o Homem de Chicago vai levar a gente para 1929, um período ainda pré-quebra da Bolsa de Nova York, mas onde os ânimos estavam bastante acirrados. A gente está com a lei seca nos Estados Unidos. O crime está sendo exorbitante, principalmente por causa desse tráfico de drogas, no caso, o tráfico de bebidas, prostituição, bem, e vários outros crimes, normalmente com conivência da polícia. 1929 é quando a gente tem a ascensão do Al Capone. E o Homem de Chicago, eu até imaginei que a gente iria ler uma história sobre o Al Capone, mas a gente vai acompanhar um grupo de justiceiros, pessoas que são contratadas por uma sexta pessoa misteriosa, que a gente só ouve a voz, mas que faz uma chantagem com esses cinco integrantes para que eles façam determinadas missões que diminuam um pouco o crime. É quase que o início de um esquadrão suicida que foi criado por uma pessoa que a gente não sabe quem é, que não é Amanda Waller. E a gente vai acompanhar, basicamente, a última missão desse grupo. E é muito divertida, muito legal. Como eu disse, a narrativa já te emerge completamente, tanto a questão de embasamento histórico quanto o próprio desenvolvimento da história que o Alessandrini quer contar. A narrativa gráfica que ele apresenta, ela é bastante envolvente. Eu gostei bastante, como eu disse, 48 páginas foi pouco, eu queria ver mais. Na verdade, eu poderia ver esse grupo em várias pequenas histórias enfrentando a máfia dessa, ou os gangsters, no caso, dessa época. Bem, a história termina e a gente vai para essas mini historinhas que foram publicadas, como eu disse, em vários formatos, formato digital, formato dentro de revistas, entre 86 e 2015. E, bem, aí a gente vai acompanhar várias pequenas aventuras do Marte Mistério, eu ia falar Alfredo Castelli, mas várias pequenas aventuras do Mistério que são muito divertidas. A gente tem tanto uma história no melhor estilo, Código da Vinci, muito antes do Código da Vinci, a gente tem uma que foi publicada em... foi republicada, na verdade, em 2020, de forma digital, durante a epidemia, a Covid-19, mas que tem uma viagem para uma realidade paralela. Essas duas primeiras, na verdade, vai remeter ao Renascimento de formas um pouco diferentes, uma mais científica, outra mais fantástica. Tem uma... a de 86, ela mistura com Space Invaders, que é um jogo de... é um jogo de invasão alienígena, basicamente, que a gente tinha no Atari, e que é bastante icônica, várias pessoas, vários fãs, conhecem bastante essa história. Tem uma outra, que é sobre viagem no tempo, que lembra um pouco e vai ser bastante inspirado na Máquina do Tempo, da H.G. Wells. E aqui, em Serra, tem um texto bem interessante sobre ficção científica, sci-fi, terror e tal, inspirações para o Martin Mister, mas o que encerra é essa história de uma página, uma história de humor, praticamente, onde um cara pede ajuda para o Martin Mister, porque ele descobriu uma teoria conspiratória generalizante, onde ele descobriu o mal por trás de tudo. Grandes enigmas que vão responder por que quando você lava, sempre chove depois que você lava o carro, ou por que que você sempre escolhe a fila mais longa, a fila mais demorada, quando você tem duas filas, e várias coisas, como se fosse uma teoria conspiratória do universo, até que, bem, spoiler, mas está nessa mesma página, o cara acaba morrendo porque uma placa de uma padaria cai em cima dele, e essa placa, que é uma placa no formato de pão, ela cai com a manteiga virada para baixo. É divertido, engraçado. Bem, esse foi o Homem de Chicago, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A versão da editora Tortuga, o que me desanima é que é uma versão muito simples, no formato italiano, muito parecida com o que a editora Bonnelli, é no formato Bonnelli, mas é muito parecido com o que a editora Mitos vem trazendo, mas num preço muito acima, acho que, se eu não me engano, foi R$ 55,00, quando saiu pelo Catarse, e mesmo com os aumentos que estão ocorrendo nas revistas da Mitos, isso aqui saiu bem mais salgado. Espero que eles consigam trazer num valor um pouco mais acessível, até porque é um formato muito simples, a capa cartonada, mas é uma capa cartonada de uma gramatura baixa, bastante mole, né? Aqui mesmo as páginas internas, ela é um offset de uma gramatura também baixa, então, dependendo da... A leitura, ela não atrapalha, ela é bastante... Tem bastante... É bastante escura, alguns desenhos, mas não chega a vazar, o que já é bom, acho que é o limite da gramatura das páginas, mas ainda assim, achei uma versão bem simplesinha pelo preço que foi cobrado. Enfim, esse foi o vídeo sobre o Homem de Chicago, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, se não se for, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gáudio, onde falam sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas, o Fortaleza Quântica, onde eu e o Rafael, do Multiverso 2038, a gente fala sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, tem várias recomendações, então são episódios atemporais, procura no Spotify, no Anchorage, ou qualquer outro agregador de áudio, e o link da Amazon, qualquer compra, o link da Amazon, ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas, a sempre trazer quadrinhos diferentes para a gente discutir aqui. Enfim, vou ficando por aqui, comente nos comentários, a gente conversa nos comentários, até mais, e bons quadrinhos.